Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O número de mortes por Covid-19 no Brasil deve chegar de 88 a 125 mil, até o começo de agosto deste ano, de acordo com uma previsão do Instituto para Métricas de Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com o vice-diretor do OPAS, Jarba Barbosa ressaltou a importância das medidas de distanciamento social para achatar a curva de contaminação do vírus e reduzir a velocidade de transmissão, sendo que o Brasil superou Estados Unidos no registro diário de mortes em decorrência do novo coronavírus. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.